Técnico da Argentina não aceita críticas e diz que sua equipe sabe ganhar os jogos. Olha o que disse o Lionel Scaloni, treinador da seleção argentina em entrevista coletiva antes da semifinal da Copa do Mundo contra a Croácia, marcada para esta terça-feira. A sua equipe tinha sido muito criticada pelo comportamento no jogo contra a Holanda, pelo excesso de faltas e ainda as provocações feitas aos jogadores adversários. O Scaloni foi questionado sobre isso e disse que o comportamento faz parte de saber ganhar a partida, que a Argentina sabe atacar e defender e que o árbitro está lá para fazer justiça quando achar necessário. O Scaloni ainda citou que quando sua equipe é derrotada vai quieta para os vestiários e lembrou a Copa América de 2021, quando a Argentina foi campeã sobre o Brasil e o Neymar confraternizou com o Messi e outros atletas argentinos depois da partida. Segundo o Scaloni, isso é um exemplo de saber ser derrotado. A Argentina conta com o Messi como grande expoente. O Scaloni também foi questionado sobre ele em sua entrevista. Segundo o técnico da Argentina, é hora de desfrutar do Messi, que pode estar disputando a sua última Copa do Mundo. Quem vencer entre a Argentina e Croácia terá pela frente o ganhador do duelo entre Marrocos e França na final da Copa do Mundo, marcada para dia 18. Uau!